143, normal para ele, né? Quando o bebê se movimenta, ele se aproxima de 160. Quando ele fica calminho, se aproxima de 120. Mas sempre a bebe é de 140. Se a gente tivesse colocado também, ia ficar ao redor da cintura, tá? Aqui é o cima da coxa. Temendo ali? O sexo está aqui, tá? Mas ainda não está bem diferenciadinho. Não está bem... Falta um pouquinho. Um pouquinho, né? Uma duas, três semanas. Para o próximo, já vai. Nossos pezinhos. Olha que bonitinho mexendo, né? Tá vendo? Tá. Ai, que pobre! Empurrando ela, empurrando a mãe, tá? É. Tem bebês que não é aqui que é o sexo, né? Mas ela está bem igualzinha aqui, tá? Tem bebês que, com essa máscara, está um pouquinho mais adiantado, na exceção. Mas não são todos, né? Mas não são todos, né? Esse bebê é o bebê jovem, né? Está desenvolvendo no tempo certo. Então... Aqui é o rostinho. É. É. Ali é o rostinho do nariz. O rosto nasal. Que é um outro, além da preguinha, da nuca, que a gente observa. Se tem rostinho, então é uma chance de ter sinto de dar um menor a nuca, tá? São alguns detalhes. Olha, olhando pra lá. Curioso, né? Mas perde esse cara de novo. Um paraquedas de jeito nenhum, né? Nívia, vai se preparando, hein? Vai se preparando, hein? Vai se preparando. Não fala, Lari. Não fala, Lari. Não fala, Lari. Não fala. Vai ser. É. Eu não falo nada, não vai virar super parado. Vai ser bom. Porque o irmão, mas não, que me é e quer dizer. Ah, não, não vai chegar, não é? Vai ser bom, não é? Vai ser bom. Fica reparando, hein, Mika? Por favor. Mas significa esperma, né? Isso é bom, o bebê mexeu bem. Significa que ele está com bom desenvolvimento na roloana, tá? Está indo bem, né? Está espertinho, tá? Beber largadinha que a gente não gosta. Beber assim, ativo, se movimenta bem, já com todas as partes formadas, isso que eu gosto. Só o sexo está ficando com a cor, ainda está muito químico. E a pessoa senta. Super bem, chegou. Agora ficou tranquilão, ó. Ficou as pés. Ficou o dedo na boca, agora já está se preparando para tirar uma coxeta. Colocou, cansei de fazer bagunça, agora vai lá descansar, né? Ficou, né? Ficou, né? É, a maldizinha lá, querendo pôr o dedinho na mão, tá louquinha, ó. Ó, tá procurando, ó. Ficou o dedinho, ó. Ficou, né? Ficou, é pôr o dedinho na mão, tá? Fica amado. Tá pavel pau não tá, tá? Vamos lá fazendo sentinho. A gente fez aproximadamente 100 gramas, de 14 para 14,5 semanas e aproximadamente desse centímetro.